Boa noite, está começando a LepTV segunda edição desta sexta-feira, 4 de novembro. E a gente já inicia falando sobre uma ótima oportunidade para quem possui débitos em atrasos com bancos e outros tipos de instituições financeiras. É que durante todo este mês de novembro estará sendo realizado em todo o país um mutirão de negociação e orientação financeira. Em Teresina, muita gente pretende regularizar a situação e começar 2023 sem restrição no nome. Uma das maiores preocupações deste ambulante são as contas no final do mês. Estou escolhendo a mais pouca para me poder pagar. Aí eu tenho que tirar também um pouquinho para comer, porque eu tenho três crianças. Aí eu estou me ajeitando aí devagarzinho. Mas pretende quitar essas dívidas logo ou vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, mas eu estou pretendendo quitar elas. E não é só o Francisco. Muitos brasileiros estão com essa dificuldade para quitar suas dívidas. A gente cobre um buraco, faz outro e vai vivendo aí, entendeu? Tentando resolver cada problema há um mês, entendeu? Aí um mês a gente está bem, outro mês a gente está perreado e a gente vai levando a vida desse jeito. Você olha as faturas do cartão, como é isso? Ah, Maria, é uma loucura. A gente só tem a agradecer a Deus porque já, menos aquilo dali, né? Praticamente pagar, negociar as coisas. A gente está esperando o 10 para poder resolver, tentar amenizar nossas contas. Para entrar em 2023 bem, né? Pelo menos com menos contas, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. A Federação Brasileira dos Bancos e o Banco Central estão oferecendo descontos especiais para os endividados. A intenção é que eles comecem em 2023 com as contas equilibradas. As dívidas que podem ser negociadas são cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, empréstimos e financiamentos. Essa negociação pode ser feita diretamente com o banco ou a financeira na qual a dívida esteja vinculada. Para quem preferir pelo portal do mutirão, o endereço é www.consumidor.gov.br. Segundo esta consultora financeira, o mutirão é uma boa oportunidade para começar 2023 com a vida financeira bem organizada. O canal, na verdade, é excelente porque as instituições que sabem que você está devendo elas já entraram com um acordo pré-aprovado. Então, você entra na plataforma e já vai estar lá tudo pronto. Todas as perspectivas, as melhores condições de pagamento para você e com descontos que chegam até de 98% dos juros que estavam ali sobre aquela dívida. Mas a consultora lembra que antes de qualquer passo para as negociações, é importante conhecer as dívidas. O primeiro momento é você fazer um levantamento de quem você deve. Porque muitos brasileiros, eles têm até medo de saber quanto que eles estão devendo. Então, faça primeiro um levantamento de quem você deve, quanto que está devendo para cada um, quanto que é o juros da sua dívida. Veja quais são as dívidas mais importantes. Às vezes, você está devendo plano de saúde, escolas, que são serviços importantes. Então, veja quais são as mais importantes dentro do rol de dívidas que você está tendo. Aproveite o décimo terceiro salário que está chegando, use essa oportunidade para deixar seu CPF limpinho e aí você poder viver no modo pleno, como você deve viver. Em comum, o desejo de todos os endividados é começar 2023 com o nome Limpo na Praça. Qual é o teu grande sonho para o 2023? É comprar uma casa, um carro novo, né? Para poder... mas aí o negócio é sério. A gente tem que trabalhar muito aqui no Piauí. E dá para pagar, para começar esse 2023 com essas contas quitadas. É só se trabalhar em dois empregos, né? Para poder pagar. Por enquanto, tem só um. Mas, fé em Deus, é de conseguir outro para a gente trabalhar as coisas mais melhores, né? E está acontecendo na capital a terceira edição do Fórum Piauiense de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O encontro tem como principal debate a violência doméstica. Magistrados de todo o Estado reunidos para debater as causas da violência doméstica e também para a troca de experiências exitosas nos diversos tribunais. Assim, é o Fórum Piauiense de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, que nesta edição trouxe o tema Proteção ao Gênero Feminino em Situação de Violência. Esse fórum, além das palestras em si, que já é uma capacitação, onde nós recebemos autoridades nesse assunto, nós também debatemos os nossos anunciados. E esses anunciados, eles são suportes para o nosso trabalho no dia a dia. Fundamentar decisões, ações e tudo aquilo que nós desenvolvemos nessa temática. A palestra magna contou com a participação da juíza Ana Cristina de Freitas Mota, presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, que abordou sobre a violência institucional contra a mulher. A violência institucional contra a mulher é um tema muito discutido atualmente, justamente para a preservação dos direitos da mulher e para que esse reconhecimento de mulher como sujeito de direito seja cada vez mais atual nas instituições públicas, no poder judiciário. Isso é muito importante, porque existe uma demanda muito grande das mulheres quando vem ao judiciário na solução de conflitos e de conflitos violentos em que elas experienciam. É um exercício de cada um dos magistrados, das magistradas, dos servidores, como também um esforço coletivo para atender a mulher naquilo que ela mais precisa, sendo atenta a todas as condições dessa mulher, as especificidades de cada mulher, para que a gente entregue a jurisdição da forma mais apropriada para essas mulheres. Presidindo esta terceira edição do fórum, que é pioneiro na região, a juíza Patrícia Luz falou da experiência de comandar o FOPVID. É um evento importante, porque além de termos a participação de juízes e juízes que originam esse nome, FOPVID, mas também temos a participação de servidores, servidoras do nosso tribunal, daqueles órgãos também que fazem, que compõem o nosso sistema de justiça, em especial também os órgãos que fazem a rede de apoio. São as equipes de CRES, de CRAS, CAPES, e em alguns locais onde já existem profissionais do próprio Tribunal de Justiça que são vinculados ao tribunal, que são psicólogos ou assistentes sociais que já compõem a equipe própria do tribunal. Esse fórum é permanente, ele sempre vai ocorrer. Estamos na nossa terceira edição, já. Ele começou em 2019 na gestão do desembargador Sebastião Martins. Ele vai existir a cada ano, porque esse tema é atual. Agora nós vamos mudar de assunto, pois em todo o Piauí, mais de 200 escolas da rede estadual devem encerrar o ano letivo de 2022 apenas em janeiro do próximo ano. Tudo em virtude da dificuldade com o cumprimento mínimo de 800 horas-aulas no calendário escolar. Ainda no mês de abril, a Secretaria de Estado da Educação emitiu instruções normativas que tratam da reorganização do calendário escolar e da reposição das aulas em 2022. De acordo com a diretora de ensino e aprendizagem da Seduc, a reorganização se faz necessária para garantir o cumprimento dos dias letivos. A Secretaria de Estado da Educação cumpre as suas diretrizes e uma das diretrizes é a lei LDB. Então, a LDB, ela coloca que as unidades escolares devem ter o seu calendário de, no mínimo, 200 dias letivos e, no mínimo, 800 horas. E isso, na pandemia, havia sido flexibilizado, esses dias letivos, sendo exigido somente a carga horária mínima. A partir de 2022, temos a exigência, novamente, do cumprimento de, no mínimo, 200 dias letivos, dessa carga horária mínima também exigida. Então, todas as escolas que tiveram paralisações pedagógicas, elas tiveram que reprogramar o seu calendário, onde, na Secretaria de Estado da Educação, temos uma unidade, equipes que cuidam, né, de analisar e validar esses cargos horários. E nós temos as unidades de ensino que fazem um acompanhamento sistemático e monitoramento. Hoje, nós temos um calendário oficial que encerra as atividades pedagógicas a partir de 22 de dezembro. E para 2023, todas essas escolas que não tiveram, né, os 200 dias letivos cumpridos, terão essa ampliação para 2023. A Seduc conta, atualmente, com 641 escolas. Neste momento de reposição das aulas, cerca de 200 mil alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. A Secretaria de Educação também já publicou o edital de matrículas para o ano letivo de 2023. Nesse período de 7 a 12, para as escolas que nós temos um número de 19 escolas que fazem teste seletivo, por ter uma demanda maior que a oferta, então, no período de 28 de novembro a 4 de dezembro, será escolhido um dia para aplicação do certame das provas nessas escolas. Se, por alguma circunstância, não vier a ser classificado, procure uma escola para fazer a sua matrícula. Mas nós temos uma informação importante. De 23 de novembro a 23 de dezembro, é momento de matrícula nova para a rede, a primeira fase, que é online, através do site seduc.pi.gov.br. Mas nós temos uma outra fase importante na matrícula da nossa rede, que é a confirmação presencial. De 26 de dezembro a 13 de janeiro, alunos maiores de 18 anos, pais ou responsáveis, devem se dirigir à escola com a documentação exigida para fazer a confirmação dessa matrícula. E colocamos para toda a comunidade que qualquer dificuldade de acesso à internet, a estar realizando a primeira fase da matrícula, dirija-se a uma escola para estar tendo a garantia dessa matrícula, garantia de educação e de aprendizagem para todos que necessitam da escola pública e da rede estadual. E a gente segue falando em educação, já que professores da rede estadual de ensino participaram na manhã de hoje de uma feira de exposição de experimentos produzidos em uma oficina de robótica, implementado pela Seduc, e que busca despertar essa cultura tecnológica nas escolas do Estado. Robôs que dançam, carros automatizados, soluções para o dia a dia através da robótica. Quem passava pelo pátio da Secretaria de Educação no Centro Administrativo na manhã desta sexta-feira, ficava admirado com o que via. E toda essa tecnologia foi produzida por professores. Isso aqui é uma amostra do que os professores estão trabalhando com os alunos nas escolas. Especificamente aqui, essas escolas são do interior, né? Então nós já formamos aí mais de 100 professores em muitas escolas. E a ideia central é levar tecnologia para as escolas. E as pessoas entenderem que a tecnologia ela é acessível a todos, né? E principalmente para despertar a cultura tecnológica nos nossos estudantes. Fazer robótica é simples. É entender um pouquinho de eletrônica, é entender um pouquinho de programação e ter os instrumentos necessários para trabalhar diversas atividades. Programação de uma casa, semáforo e tudo que a gente pode utilizar na vida. Faz parte do currículo hoje. Não só do ensino médio, mas também do ensino fundamental. Nesse módulo, esses professores aprenderam robótica e programação e se orgulham do que já estão produzindo. Quando ouvi falar pela primeira vez a possibilidade de fazer a disciplina de robótica, ensinar os alunos na escola, eu pensei, ah, eu quero ensinar. Mas como eu tenho que aprender? Aí eu acabei fazendo um projeto de acessibilidade porque é muito interessante. Você pode... A programação, ela envolve muitos campos. Primeira vez que nós estamos apresentando, a segunda vez vai ser nas nossas escolas. Nesse mundo tecnológico que a gente vive, o grande crescimento, é importante que nossos professores da rede estadual do interior tenham acesso a essas ferramentas de tecnologia, mais especificamente de robótica. E a Secretaria Estadual da Educação, em parceria com o Centro de Formação Antônio Mufreire, com esse projeto de robótica aos professores, e esses professores são replicadores e vão replicar para os seus alunos. E hoje, o nosso foco, nesse semestre agora, foi os professores do interior. Nós temos 29 professores do interior que estão vindo fazendo treinamento e estão aqui as mostras dos projetos que eles vão já replicar com os alunos. Então, os alunos da rede pública estadual do interior vão ter acesso à tecnologia e robótica nas suas escolas. Muitos desses professores jamais imaginavam que um dia fossem lecionar fazendo tecnologia. Realmente, é algo que surpreendeu. O projeto é muito interessante. É para toda a área do conhecimento, então, todos podem fazer. de início, a pessoa pensar eu não vou conseguir, mas é um projeto que qualquer pessoa pode desenvolver. Qualquer pessoa pode desenvolver robótica. A proposta da Secretaria de Educação é expandir a robótica ainda mais nas escolas da rede. O próximo é treinar ainda mais o treinamento, a ampliação do conhecimento dos professores nessa área, porque nós usamos no projeto os professores, nós treinamos professores de diversas áreas, de português, química, ensino religioso. Não é especificamente só de física, só de matemática. Todas as áreas. Aquele professor que gosta de tecnologia, que quer se aprofundar e que quer fazer, levar essa tecnologia, essa ferramenta para os alunos da sua escola, mesmo para que poucos alunos, realmente, esse é o nosso primeiro e próximo passo que nós vamos ter agora. Então, o que esperar dessa nova geração que vai ter integrada a robótica? Esperar que o aluno possa integrar os conhecimentos teóricos da sala de aula, de matemática, de física, de geografia, que o aluno possa interagir, possa misturar a teoria que ele vê em sala de aula com a prática, com a vivência, com aplicações do dia a dia através da robótica. E você vai ver no próximo bloco, vacinação contra a raiva será realizada amanhã em Teresina. A gente volta já. A idade vai chegando e não tem jeito. Se não cuidar da saúde, os problemas aparecem. Homem que tem atitude, se cuida. O Novembro Azul alerta para o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. É importante manter os hábitos saudáveis e ir ao médico regularmente. Uma TV feita para a gente. A TV Assembleia apoia o Novembro Azul. Nós já estamos de volta e fazendo um importante alerta, já que as equipes de gerência das onoses da Fundação Municipal de Saúde realizam neste sábado nas zonas rurais, norte e leste uma campanha de vacinação contra a raiva. Somente no ano passado, depois de 27 anos sem o registro da doença na capital, foram identificados dois casos de raiva canina. A raiva é considerada um problema de saúde pública. A zoonose é transmitida pela mordida e a ranhadura de animais infectados. A doença pode levar à morte. A única forma de prevenção é a vacina. Por terem maior proximidade com os humanos, cães e gatos devem ser vacinados todos os anos. A raiva é uma doença causada por vírus e que traz preocupações aos epidemiologistas do mundo todo. Por isso é uma doença que não existe tratamento. Todas as pessoas e os animais que adquirirem o vírus da raiva morrerão. Então, por conta disso, é que essa preocupação e atenção e esforço nossos em fazer as vacinações, porque a única forma que nós temos para evitar raiva é prevenção. É um programa muito grave de saúde pública. No Brasil, este ano, já morreram em torno de quatro pessoas e nós temos aí em torno de 30 anos sem aparecer raiva, nem cães não apareceu. No ano passado, que tivemos dois animais que tiveram raiva, mas nós contemos esses animais. No entanto, em pessoas, há muitos anos que no município de Teresina ninguém tem raiva. E isso é resultado de um trabalho que a zoonose tem feito ao longo de muitos anos com as vacinações contra a raiva em cães e gatos. Em setembro do ano passado, foram confirmados dois casos de raiva canina em Teresina, após 27 anos sem o registro da doença na capital. As ocorrências foram no bairro Arueiras, zona leste de Teresina. Em 2022, a gerência de zoonoses da capital adotou como estratégia iniciar a vacinação na zona rural. Nós vamos iniciar a campanha amanhã, no dia 5, no sábado, pela zona rural norte e leste. Então, nós queremos pedir às pessoas que nos atendam, podem pedir identificação aos nossos agentes que eles têm crachá para apresentarem e que nós nos recebam, nos ajudem, guardem seus animais. Nós queremos vacinar o número maior possível, de preferência seria 100%. A única forma de impedir um animal de pegar raiva é vacinando. Lembrando que esses animais são os principais portadores e que transmitem raiva para as pessoas, para as crianças também. Então, nós vamos vacinar, a vacina é gratuita, o serviço é gratuito, é tudo por conta da Prefeitura Municipal de Terezina, ninguém vai pagar nada. Pedimos só ajuda, a compreensão das pessoas que entendam a importância da vacina para não ter raiva. E por falar em imunização, a cobertura vacinal contra a poliomielite e outras doenças está bem abaixo do esperado em Terezina. A Fundação Municipal de Saúde faz um alerta para a importância do cumprimento do calendário vacinal, principalmente aos pais de crianças com até 6 anos de idade. A baixa adesão vacinal no Piauí tem preocupado as autoridades em saúde. De acordo com a CESAP, a cobertura do público-alvo para vacinação de diversas doenças só chega a 60%. Número parecido com os dados do município de Terezina, onde principalmente as crianças não estão se vacinando contra a poliomielite. A vacina da poliomielite em Terezina de rotina, que são três doses, com dois, com quatro e com seis meses, com um ano e depois um reforço. Não chega a 60%. Então, quer dizer, de cada 100 crianças menores de cinco anos, só seis, de cada dez, só seis estão protegidas. e também nós temos que ver que essas doenças que eu falei podem acontecer nas crianças, nos adolescentes e nos adultos de qualquer idade. Então, por favor, vacine. Pelo menos por enquanto, não se pode afirmar que doenças como a poliomielite que foram erradicadas do país voltaram. Mas há um grande risco de isso acontecer se a vacinação não chegar à meta que é de 95%. A diretora de Vigilância em Saúde da FMS também destaca a volta de doenças como sarampo, doença minicocócica e HPV, enfermidades perigosas que podem levar à morte. Eu, como médica pediatra, que tenho milito na pediatria há mais de 50 anos, é muito triste ver a possibilidade, que não é uma possibilidade remota, mas sim uma possibilidade do próximo ano de voltar a acontecer paralisia infantil, que existe vacina, doença meningocócica C, doença meningocócica AWCY e, por exemplo, HPV. Por exemplo, a vacina do HPV é a única vacina contra algum câncer que existe, que a humanidade conhece hoje. quer dizer, uma vacina que pode proteger você contra um futuro câncer. Também está ocorrendo no mundo inteiro casos de sarampo com óbitos, tem ocorrido casos de poliomielite e difteria, que é outra doença grave. Seu pai, sua mãe, se lembra que ocorria isso, também está acontecendo. Para evitar que essas doenças voltem a circular, é importante que os pais fiquem atentos ao calendário de vacinação dos seus filhos, procurando um posto de vacinação mais próximo, garantindo, então, a imunidade. O brasileiro pode se orgulhar que tem como se proteger de todas essas doenças apenas com vacina. E é grátis, é 0800. O trabalho que lhe dá é pegar a criança, o adolescente, e levar uma sala de vacina e fazer a vacina. Não deixe. Vai ser muito triste amanhã, numa sala onde tenha 11 pessoas, nós vamos encontrar pelo menos duas ou três com sequela da paralisia infantil. Agora nós vamos embarcar no universo mágico dos contos de fadas, porque ontem a Orquestra Sinfônica de Teresina apresentou um concerto inédito ao público, com músicas clássicas de um filme da Disney em que crianças, jovens e adultos puderam viajar no tempo e reviver essa memória afetiva de muitos personagens das telonas. Um espetáculo de arrepiar. O concerto inédito da Orquestra Sinfônica de Teresina levou ao público uma releitura de músicas clássicas de filmes da Disney. Os adultos puderam voltar no tempo e reviver a infância. Ouvir melodias como essa que abrem os filmes foi algo especial. do sol Há mais coisas pra ver Mas que a imaginação muito mais... Momento aqui de grande felicidade. Estamos aqui com nossos filhos, né? Podendo despertar todo esse lado positivo da música, de sensibilidade, de fortalecimento das emoções, né? E nessa apresentação da Orquestra Sinfônica com o tema Disney, né? Que faz alegria, traz as recordações de todas as crianças e os adultos, né? Porque realmente fez parte da vida de todos nós. Quem interpretou cada música foi a Luana Campos. A cantora conta que a guardou ansiosa por esse momento. Um projeto que estava no papel e que agora pôde se tornar realidade. Essa ideia foi apresentada ao maestro Aurélio Melo que prontamente gostou e juntos fizeram a magia acontecer. Sou muito fã dessas músicas de princesas da Disney. Eu sempre fui muito fã. Então, quando o maestro topou a ideia eu fiquei tão feliz. Aquela coisa que a gente fica naquela será que ele topa, né? Parece muito infantil pra Orquestra Sinfônica que a gente estava apresentando. Então, no que ele topou eu fiquei meu Deus, que emoção. Eu estou tão feliz. Nós estávamos parados há dois anos Então, nós pensamos o que fazer, né? Primeiro, retornar aqueles concertos que a orquestra já faz que faz parte da nossa programação mesmo, né? Mas aí surgiu a ideia de fazer este ano essa programação infantil. O concerto Fantasia Especiais da Disney é um projeto da OST em parceria com o Sesc Cajuína que oferece ao público várias atividades culturais. Nós ofertamos aqui no Centro Cultural do Sesc na Avenida Cajuína 23 modalidades culturais incluindo também ensino de idiomas em seis línguas. Mas voltando aqui para o tema cultura o nosso objetivo é incentivar a cultura motivar as pessoas é uma coisa muito importante que nós estamos introduzindo aqui no Estado. E claro quem se encanta com tudo isso é a criançada. A Emanuele ama os filmes de princesa e junto das primas ela escolheu se fantasiar de Bela do filme A Bela e a Fera. Você gosta muito de assistir os filmes? Animais? Sim. Qual que você mais gosta? O da Bela de Três e das Princesas. O que você gosta dela? O que ela faz de legal? Ela reina. No palco iluminado de talento o público pode ouvir canções do Aladim e tantos outros sucessos como o Rei Leão que abriu o espetáculo. O concerto musical Fantasia Especiais da Disney vai continuar encantando crianças, jovens e adultos. Com a proximidade do fim do ano o concerto musical não vai ficar de fora da programação natalina. No Natal a orquestra está também com a campanha de arrecadação de presentes então esse concerto nós vamos fazer em algumas igrejas bairros arrecadando presentes para ser distribuído no Natal. Agora é a vez dele Moisés Melo trazendo as últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br barra TV você confere Organização Mundial da Saúde alerta para fungos que ameaçam a saúde e podem matar. Chagas atinge 1,2 milhão de brasileiros a maioria desconhece. Censo 2022 entrevistou 136 milhões de pessoas diz IBGE Apesar de vitais ao planeta as florestas continuam se perdendo 90% dos casos de câncer na próstata tem cura se descoberto e cedo Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais o Instagram TV Assembleia Pi a fanpage TV Alep Ponto Oficial o Youtube TV Alep Piauí e Legislativo Pi até mais Obrigado Moisés e obrigado você pela audiência o Alep TV segunda edição fica por aqui uma ótima noite e um excelente fim de semana tchau, tchau Tchau